Eu quero ver algo que eu faço, é por isso que eu construí esse pool De gameplay pra vocês nesses próximos dias, tá? Pró de ficar tranquilo que eu vou trazer tudo, tudo, tudo que vocês precisam saber E eu vou começar agora com esses gameplays de decks aí dentro da rotação Eu vou começar com o Volcanion, que é um dos decks, viu? Sem dúvida nenhuma, Tier 1 Ele tem um pouco de dificuldade contra os decks de Mega Rayquaza Que já não é tão Tier 1 assim Mas ele tem muita vantagem sobre o deck do Greninja Que, aliás, ele tem fraqueza Ele tem um pouco de dificuldade contra o deck do Greninja Que tá no Tier 1 também Mas ele tem uma certa facilidade contra o terceiro deck Que vamos dizer que nós temos três melhores decks nesse momento Que é Mega Mewtwo, Volcanion e Greninja Pelo menos esse é o que os principais fóruns aí de discussão de card game No mundo todo estão dizendo Vamos então a nossa lista de Volcanion aqui pra gente partir pras gameplays Vamos com três cópias de Chime X para draw power e tudo mais Ajudar a gente a realizar o nosso setup Temos uma cópia do Flareon X Por que essa carta está no deck? Ela está aqui para um late game Então o Flareon vai ficando aqui No momento em que você achar que não é mais necessário Você começa a puxar algumas energias pra ele Como quem não quer nada E você consegue dar aquele dano ali fatal no finalzinho do jogo Pois ele tem um dano que Você consegue dar a quantidade de dano que você precisar De acordo com as energias que tiver ligado a ele Pela conta, por causa do seu ataque bola de fogo 50 de dano mais, 20 de dano pra cada energia de fogo Como a gente só utiliza energia de fogo no deck Ele já vai bater no mínimo 110 Mas ele tem a habilidade de fogo brilhante Que enquanto isso, enquanto a gente vai montando Ele pode, vez ou outra ali Uma energia que você não vai precisar usar Você puxa com a habilidade de fogo brilhante Ele puxa uma energia de fogo ligada em um dos seus pokémons pra ele E ele vai se preparando pra aquele late game Depois o Flareon X sobe Só não deixar ele muito armado Colocar muitas, muitas energias nele Porque senão o cara vai dar um alvo de Lysandre nele E o Flareon um pouco mais Principalmente se ele tiver sem o Fighting Free Belt O Cinto de Lota Furiosa Ele vai ter apenas 170 de vida Pode ser que seja um alvo fácil Principalmente pro Greninja Então você vai ter que dar uma medida Dependendo da gameplay do deck Que você vai estar enfrentando contra cada oponente O nosso atacante em early game É o Baby Volcanion Que sempre que a gente tem uma versão X Uma versão menorzinha A gente acaba apelidando ela de Baby, tá? Por isso que a gente chama ele de Baby Volcanion Porque é o Volcanionzinho pequenininho Que dá apenas um prize 130 de vida O ataque que a gente aqui vai usar na maioria das vezes É o Power Heater Pra 20 de dano E você escolhe dois pokémons do seu banco E coloca uma energia de fogo ligada neles Então vamos supor que você colocou uma energia de fogo no Shymin Porque tava em um momento meio desesperador Que você colocou errado Colocou no Rupa X O Flareon X também tá no deck Pra corrigir alguma energização dessa Que você tenha feito errado Então você puxa a energia deles E pronto O ataque que você tinha dado no Volcanion ali por desespero Agora já ficou certo Já tá no atacante correto do tipo full Perdão Os 20 de dano Provavelmente a gente também nesse Volcanion Vai tentar colocar o Cinto de Luta Furiosa Com o Cinto de Luta Furiosa Esse ataque causa 30 de dano E a gente vai falar depois de uma habilidade ali do Volcanion Que vai poder aumentar esse ataque várias vezes Então esse é o nosso ataque inicial Custa apenas 1 de energia A gente consegue fazer ele logo no primeiro turno Então vai lá Vai bater 30 e a gente vai seguindo Tem 130 de vida Nós temos como segunda opção aqui Steam Artillery Se você precisar de um atacante não-X Em alguma situação do jogo O Volcanion pode cumprir esse papel Com 3 de energia de fogo Causando 100 de dano Deck inteiro aí Apanha pra água né Praticamente O Xaymin apanha pra elétrico E o Rupa apanha pra psíquico Mas eu vou falar ali depois do Volcanion Deixa eu falar primeiro do Rupa Já que tá aqui na ordem Vamos usar aqui basicamente A habilidade anel vigarista No qual assim que ele entrar em campo A gente pode buscar 3 X Que na maioria das vezes Será uma combinação de Na maioria não Acho que em todas as vezes Praticamente Vai ser uma combinação de 2 Volcanion X E um Xaymin pra finalizar ali E você fazer uma compra maior E tudo mais Mas aí Tio Sam O banco só tem 5 Parece que tá meio lotado Por isso que com esse deck Nós vamos trabalhar com o campo Celeste Que quebra a regra básica De você poder ter apenas 5 pokémons básicos No banco E você passa a poder ter 8 pokémons Então com isso Já aumenta um pouquinho ali As nossas chances De poder dar um power up maior Com a habilidade do Volcanion Buscar mais pokémons com Rupa Num momento desesperador Pôr mais um Xaymin em campo Quando a gente precisar Comprar certas cartas chaves Mas Tio Sam Você falou Falou Tem uma carta aí Que não tá pagando Parece que você Falou muita coisa E eu não entendi ainda Volcanion X Nosso pokémons dual type Nós temos um atacante Então de água Né Que na Mihorn Match O outro Volcanion É apenas fogo Mas na Mihorn Match O Volcanion Bate na fraqueza De outro Volcanion Então você tem que tomar Muito cuidado Pois ele é um Mihorn Match Perigosíssimo Assim como a Mihorn Match Do Mega Mewtwo Você tem que ter Experiência nessa luta Treine Mihorn Match Tanto se você estiver Planejando jogar com O Volcanion Quanto se você estiver Planejando jogar Com o Mega Mewtwo É um É o tipo de deck Que você tem que Ter muita informação Na Mihorn Match Não pode chegar igual eu Aqui que eu vou jogar De Volcanion Pela primeira vez Aqui no deck test Com vocês Lá vem aí Os erros Sei lá o que vai acontecer Durante essa próxima gameplay Que a gente vai começar Já já Mas você tem que se preparar Essa é a minha dica Para vocês Cara Mihorn Match Desses decks É muito importante E na maioria das vezes O que define não é sorte É braço É experiência Então treinem Volcanion X Tem uma habilidade Chamada Steam Up Que uma vez Durante seu turno Antes de você atacar Você pode descartar Uma energia de fogo Da sua mão Durante seu turno Para aumentar ataques De pokémons básicos Seu de fogo Por 30 Bom O ataque do Volcanion Ele já pega as energias Que a gente está descartando Com esse Volcanion X E vai energizar de novo Então cada Volcanion X Que você tiver em campo Se você tiver 3 energias Você consegue Pampar ali 3 vezes Usar Steam Up 3 vezes Já dá um aumento Aí 30 Para cada um Seria 90 Mais o seu ataque Base 20 Se você tiver Com cinto de luta Furiosa 30 Então você consegue Com uma energia Está causando aí 120 de dano E ainda dando Praticamente ferreiro Porque o ferreiro Você colocava duas energias Em um pokémon E o ataque do Volcanion Você coloca em dois pokémons Diferentes Mas o deck Essa é a sinergia do deck Você vai descartar as energias Para aumentar o dano Você vai bater Vai colocar as energias E vai preparar Para o seu atacante Passar a ser agora O Volcanion Porque com 3 energias Você dá o Volcanic Heats Para 130 de dano E tem um revés De não poder usar esse ataque Durante o próximo turno Então para tirar o revés Desse ataque A gente tem aqui Como opção do deck O Pokémon Ranger Que vai remover Todos os efeitos de ataque De todos os jogadores Que estiverem em jogo Ou seja O ataque bateu com o Volcanic Heats No próximo turno Não pode usar o Volcanic Heats Usou o Pokémon Ranger Remove esse efeito Você já está podendo usar o Volcanic Heats Ou Se a gente tiver combado Aquele vulgo Combo Combei aqui com o Volcanion A gente vai estar com os Volcanions Com Floatstone E a gente bateu com o Volcanic Heats Recua Sobe outro Volcanion Que possa bater com o Volcanic Heats No próximo turno recua Sobe o outro Que pode bater com o Volcanic Heats E assim você não fica dependente Do Pokémon Ranger Essa é a estratégia do deck O deck é realmente simples Como vocês estão vendo aqui Da minha explicação Deck básico Fogo Forte como todo deck de fogo Ataque forte Como basicamente São as cartas de fogo Na grande história Do Pokémon do CG As demais coisas aqui São pra gente acelerar Nós temos 4 Correios de Treinadores Olharemos as 4 primeiras cartas Do topo do deck Vamos escolher um item E colocar na mão É uma carta que ajuda muito A gente comprar as cartas Que a gente precisa Pra realizar o nosso combo Vamos com 4 Elixir Máxima Das cartas principais Do formato Que jogam na maioria Dos decks Vamos olhar as 6 primeiras cartas Do deck Vamos pegar uma energia básica Que a gente utiliza 12 No total E nós vamos colocar em 1 Pokémon Do banco Qualquer Pokémon do banco E aí a gente pega aqui Explorador VS A gente reaproveita Uma carta supporter Da pilha de descarte Coloca na mão Pra poder reutilizar Vamos com 4 Ultra Balls Sendo que a primeira Ultra Ball Sempre a gente vai buscar o Rupa O Rupa é muito importante Nesse deck Por isso que nós vamos Com 2 cópias Não só uma Pra não correr o risco De ele estar nos prizes Em nenhuma forma Descarta 2 cartas na mão E pega um Pokémon no deck Coloca na mão Nós vamos com 2 Lisandres Pra gente conseguir dar o alvo Ali nos Pokémon certos Nós vamos com 1 N Pra atividades aí De comeback e tal E pra A gente pode reaproveitar Ele sempre com o Explorador VS Mas a ideia do Volcanion Ele é um deck Muito rápido, tá? Eu acho que ele Inclusive é o deck Mais rápido Dos 3 do Tier 1 Porque o Greninja Demora um pouco O Mega Mewtwo Demora um pouco O Volcanion não Ele nasce pronto Ele é básico Ele bate com uma energia Ele é muito ladrão Em muitas coisas Você consegue energizar Acelerar a energia Com o Max Elixir Acelerar a energia Com o ataque Que você bate no turno 1 Então sem dúvida alguma Ele é o deck Mais rápido do formato Eu não vou falar Que ele é o melhor Mas na minha opinião Pra chegar batendo Pra chegar arrasante Assim É o Volcanion Até o momento E ele ainda tem A vantagem aqui De ser Dual Type Ele tá batendo Tanto com o tipo aquático Quanto com o tipo de fogo Temos aqui O Fisherman Que volta É uma suporta Que volta 4 energias Da pilha de descarte Pra sua mão Isso quer dizer Que se você tiver Vários Volcanions Você vai poder usar o ataque Várias vezes A habilidade E ainda colocar Como energia do turno E tudo mais Preparar Pra você usar o ataque Dos outros Volcanions Seu que tiver em campo A gente vai só com uma cópia mesmo Porque eu acho que é uma carta Que a gente vai conseguir usar Só no late game Vamos com 4 Cicamores Pra gente não zicar De nenhuma forma Eu já expliquei a utilidade Do campo celeste Que é pra gente tentar Fazer esse setup aqui De forma correta O Cinto de Luta Furiosa É um item Que deixa Aumenta O ataque De um Pokémon básico A vida De um Pokémon básico Por 40 E o ataque Que ele causa Com 10 de dano A mais Vai aumentar Nós temos 3 Floatstones Pra gente fazer o combo Aqui do Volcanion E tirar algum Bad Starter Da frente E as nossas energias básicas São 12 no final Beleza? A gente já pegou ali Alguma coisa Que eu realmente desconheço Se não me engano Esse é um Mega Mewtwo Ele usa de tete Um metálico E ele usa Giratina X Também Mas eu acho que a gente Tá enfrentando aí O Sr. Ghost Coach É um Mega Mewtwo Pelo que eu vi Do Chipos Pela leve experiência Que eu tô tendo ali Que eu fui na Liga Pokémon Sábado aqui em Goiânia E eu vi a galera Jogando de Mega Mewtwo Eu acho que as cores ali Batem Com isso daí Cara, que caixinha massa Velho Eu queria muito essa caixa Bom, a gente começou com Volcanion X Starter Não é o nosso starter ideal A gente tem Chaimin X Aqui tá Triste a nossa mão Como sempre no online Nunca ajudando a gente Nossa mão tá complicadíssima Mas foi ele que começou Era excelente A gente continuar Começar atacando Mas ele também Não começa tão bem Vamos ver aí O que o destino Tem pra nós Nesse momento Eu acho que a gente Pode usar a habilidade Do Volcanion Nessa altura do campeonato Independente do que Esteja acontecendo Pra aumentar Ataque nenhum Mas só pra livrar A nossa mão Aqui pra gente poder Comprar alguma coisa Porque o que a gente Precisa nesse momento É uma Ultra Ball Mais rápido possível Tanto pra fazer o Volcanionzinho A gente poderia também Comprar quem sabe Uma Float Stone Às vezes a gente Até consegue corrigir Aí as coisas Que estão acontecendo A mesma Ultra Ball Que o Sr. Ghost Já tá usando ali Fazendo o seu setup Agora a gente Agora a gente vai conhecer Estou aqui Estou aqui vendo Vou ter que prestar atenção E ficar ligado Lá vem ele com Uma Energia Metálica No Giratina E ele usa o mesmo estádio Que a gente Que chega a ajudar A gente um pouco Mas a gente vai ficar Com cartas travadas Agora né Quando pegar o Campo Celeste Também Mas é Free Descartes Agora pra Ultra Ball Vamos só ver O que ele vai continuar Fazendo aí E eu quero que o Volcanion Me surpreenda Se eu bater com o Vulcanion Nesse turno 1 Eu vou fazer de tudo Pra bater com o Vulcanion Se eu conseguir bater Com o Baby Volcanion Nesse turno 1 Vou ficar admirado Com o deck Vamos ver o que a gente consegue A nossa mão tá péssima No momento Tá péssima Mas olha o trem querendo Hein galera Já começou a melhorar aqui Vamos lá Vamos descartar aqui Duas Pô Tio Sam Você não queria pegar O Baby Volcanion Pega o Baby Volcanion Agora você vai pegar o Rupa Cara Agora eu já acho Que eu vou de Volcanion Baby Volcanion Agora eu já acho Que eu vou de Baby Volcanion Mesmo Vamos de Baby Volcanion Vamos colocar a energia de fogo No Baby Volcanion Vamos dar um Shining X Pra 4 cartas Vamos ver o que que vem Nesse primeiro Shining Vamos ver se a gente Conta uma float Uma float Sem float Ok Mas e um Cicamore Cara Quem tem Cicamore tem tudo Vamos lá Vamos usar aqui um Vaporizar Olha só Descartamos a primeira energia Cara Eu vou usar esse Shining pra 3 Eu acho que Dá pra gente acreditar Assim Mais em recursos Vamos lá Comprar 3 cartas Temos aqui o Fighting Fury Belt Já pro nosso Baby Volcanion A gente pode dar mais um Vaporizar Então vamos dar mais um Vaporizar Por que não? A gente já colocou a energia do turno mesmo A gente já tem 4 energias na pilha de descarte E agora a gente vai de Cicamore A gente perde ali o Explorador VS Mas manda 2 Cadê a minha Floatstone? Ela não vem A gente fica aí meio perdido Mas a gente pode continuar jogando E muito hein galera Caramba Olha aí o Volcanion me surpreendendo Tá aí o Volcanion me surpreendendo Cara A gente pode buscar aqui mais um Baby Volcanion Nessa altura do campeonato Mais um Baby Volcanion E a gente fez o setup inteiro do deck No primeiro turno a gente coloca as 3 Fighting Fury Belts Nos 3 Baby Volcanions E a gente vai dar um Charmin pra 6 Galera Esse é o momento do nosso High Five E a gente só pede por uma Floatstone Vamos lá High Five Se vier também uma Era isso que eu ia falar Se vier também um Volcanion E aí a gente usa o terceiro Vaporizar Coloca Floatstone E a gente tá levando o Shime X dele Em um turno E ainda energizando dois A gente fez o turno mais monstro Que poderia ser feito com o Volcanion Resumindo Resumindo O que aconteceu aqui galera A gente mitou Mitou e muito Realmente não esperava E o deck se saiu de uma mão horrorosa E tá aí mostrando o potencial do deck Esse foi o turno 1 do Volcanion Totalmente absurdo Sem usar Max Nishir Sem usar nada Sem o Rupa Vocês viram o que a gente fez Sem Rupa no turno 1 Agora aqui eu fiquei Realmente Maravilhado com isso aqui Que eu vi acontecer nesse momento E ele tira um Crushing Hammer ali pra Coroa Não vejo esse Giratina Atacando bem aí nesse momento Nessa altura do campeonato ainda Enquanto isso A gente faz o que? Faz nada né A gente lamenta Que ele não tá conseguindo atacar tão bem Ele vem ali com a sua energia básica E a gente toma um N Pra quatro cartas A gente tinha tudo na mão né Vamos dizer assim A gente tinha muita coisa importante na mão Mas a gente pega Praticamente as mesmas coisas Não é tão melhor assim Mas a gente tá Agora a A graça do momento aqui Se bem que a gente não pode usar Rupa A gente não consegue nada né Com essa mão nossa A gente não consegue também levar aquela Maguerna O que a gente pode fazer Esse turno É simplesmente Bater Causar um dano nesse Giratina E já preparar ele Porque esses 30 de dano Pode ser que faça diferença Na hora que o outro Volcanion for bater Tá Porque a gente precisa dar um Pump Up ali De Steam Up Só com um A gente não tem mais energia na mão Não tem nada A não ser que a gente compre Alguma coisa de Draw Power E lá vem ele com o Mega Sizer O deck é de Mega Sizer Poxa Pobre garoto Cara Depois no turno 1 desse Com o Volcanion O cara vem pra cima de mim Com o Mega Sizer Aí é de É de dar pena mesmo Viu A gente acerta O Max Elixir Mesmo nessa altura Do campeonato Que coisa incrível Beleza E agora Cara É a hora da verdade A gente dá Lisandre em alguém Ou não Eu acho que a gente tem que dar Lisandre Em alguém sim Vamos dar Lisandre no Sizer dele Que tem energia Vamos lá Aquecedor potente A gente vai energizar Esse Volcanion E esse Volcanion E pronto Nós já temos um Volcanion pronto Pra praticamente Dar um Unhit K.O. Em quase todo mundo dele Mas A gente tá um pouco travado também A gente Enquanto esse Volcanion aqui nosso Não for nocauteado A gente não consegue fazer muita coisa O Sizer ele bate com 20 Durante a próxima vez de jogar Do seu oponente A gente causa 20 a menos de dano nele E depois ele tem Propulsão da Tempestade 50 de dano Se esse Pokémon estiver no banco E tornou-se o seu Pokémon ativo Este Loss Causará mais 60 Ele causaria 110 Beleza Agora a gente tem aqui Um Giratina X Batendo Ele desiste então Da tática do Sizer X A gente perde um pouco Do começo explosivo Do Volcanion Mas a gente tá totalmente No controle aqui ainda Pelo que eu entendo De Pokémon TCG Ainda tá tudo Muito bem controlado Aqui A gente fica dependente Da carta do turno Mas a gente tem resposta A qualquer momento Quando O nosso ativo é nocauteado E a gente tem a opção De subir Pra comprar prêmio Mais compra da carta do turno É sempre bom Então você tá Você tá garantido ali Você pode levar um N Pode levar o que você quiser Que você tá De certa forma Garantido O que a gente pode fazer É puxar esse outro Esse outro Olha só Agora a gente pega uma float O que não muda muito Pra nós ainda Vamos já Aquecedor potente Mesmo assim Manter E a gente energiza agora Este Rupa E a gente só tinha Uma energia né Então é isso mesmo A gente podia ter colocado A float ali no outro Rupa Mas acabou que eu não coloquei Isso foi um misplay Tio Sam Foi um misplay Tá Como não tem mais Megafone né Pro cara chegar aqui E derrubar os nossos Cinco itens Que estariam em campo É Foi um misplay A gente deveria ter usado Já deveria ter colocado Lá vem ele com o Professor Sbert Vamos ver se a gente vê Megasizer Nesse turno Se a gente vê Megasizer Paciência Teremos Megasizer Megasizer Atacante Com 120 de vida E Ainda não é suficiente Pra levar a gente Você pode descartar Uma energia especial Ligada ao Pokémon ativo Do seu oponente Ou um card de estádio Do seu oponente Em jogo Tudo bem Você pode descartar um estádio Se você descartar um estádio Meu amigo Quem sai aqui São os Shymeans né Vai sair os Shymeans E sai um Baby Volcanion Que eu não vou precisar mais Lá vem ele com o Corda De fuga Vamos ver quem que a gente Sacrifica aqui então Nessa altura do campeonato Vamos sacrificar um Volcanion X Que não tem A Float Stone Que não está com energia Tá bom pessoal Porque eu acho que é isso Ou a gente sobe um Volcanion Com energia Cara Eu acho que não tem motivo A gente está muito Está muito na vantagem Vamos subir um Volcanion aqui Que não tem a Float Deixa ele bater Não tem problema Deixa ele causar dano Na gente A gente está levando ele No próximo turno Ah Eu não posso colocar mais Ferramenta com esse ataque Do Giratina É isso? Pá 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 Energia especial Card de ferramenta Então Mais um né Miss Play Nossa Paciência Esqueci dessa opção dele Cara Não pensei jamais Que ele viria Para cima de nós Com Não pensei jamais Que ele viria Com Com isso Cara Realmente Agora ele me pegou De surpresa Vamos Vamos chamar o Rupa Vamos chamar o Rupa Que eu acho que é o Pokémon Dele que vai ficar preso Ele não vai ter como recuar Vamos tentar consertar Esse erro nosso Vamos bater de calor Volcânico Talvez a gente perca o turno Se ele conseguir recuar Esse Rupa Vamos torcer para ele não conseguir Para ele não ter Double Não ter Floatstone Não ter a Corda de Fuga Passar o turno Com esse Rupa na frente E aí Como ninguém bateu com nada A gente está podendo Colocar o ferramenta Então dessa vez A gente põe a ferramenta No Volcanion X A gente recua Bate de novo Com outro Volcanion E aí Acabou né Aí está totalmente seguro Aqui a partida para nós Mesmo assim Galera Olha só Lá vem ele Ele tem uma supporter Eu acho né Que tira isso Não Ele tem o deck né Vamos ver se o deck dele Tem os recursos suficientes Ele já fez ali Uma Floatstone Já foi Ele precisa da Float Está desesperado pela Float Veio um elo espiritual Eu não vi Float ainda Correio atrás da Float Substituição O cara usa Float Corda de Fuga Substituição Está um pouco difícil hein Está um pouco difícil Para ser bem sincero E ele bate com Com o corajoso Mega Sizer Aí eu gostei Eu gosto de cara assim Vamos lá Agora que ele bateu com esse cara Eu acho que o certo É a gente bater com o Baby Volcanion O que vocês acham? Que a gente consegue ganhar um tempo a mais E começar a preparar um outro Volcanion Agora que a gente tem Três energias na pilha de descarte Ou a gente sobe só para o nocaute mesmo No final das contas A gente controla com o Baby Volcanion Vamos de Volcanion né cara Vamos de Volcanion Vamos comprar tudo logo Não! Estava descartando o estádio Eu descartei o meu Volcanion Com todas as energias Cara Que jogada errada a minha Nossa Agora virou um modo hard hein galera Que rato A minha eu nem entendi O que estava acontecendo velho Para mim já estava pedindo Para eu subir um pokémon Beleza Agora virou um modo hard galera A gente só tem uma energia em campo Porque eu cliquei no bicho errado Que inferno Mas vamos lá Vamos acreditar ainda né Fazer o que? Vamos lá Batendo de Baby Volcanion Vamos torcer para vir energia Vamos colocar uma aqui E uma em um Baby Volcanion Cara eu acho Que a gente vai precisar Do Baby Volcanion Antes ainda Caramba Tinha um Volcanion Prontinho para bater E a gente fez isso Que beleza hein Mas foi para ficar difícil Para dar né Tio Sam Se está de Volcanion Vai atropelar o Mega Sizer? Não! Vou clicar no meu Volcanion Com três energias Para descartar ele Depois do estádio Cara Só deixa o seu like No vídeo aí Obrigado aí Por estar ajudando E dando suporte Para o canal Nessas Gameplays Mas a lista está legal Vocês estão entendendo né Eu acho que Antes sabe A galera cobra Cara eu não quero ser Pro Player Sabe Eu não quero ser Pro Player Eu quero ensinar vocês Se vocês aprendem Com os meus erros Isso é sensacional já Se vocês aprendem E entendem Quando eu explico Da maneira que eu explico Isso está ótimo já Lá vem ele chamando alguém Ele chama o Shaimin Vai deixar ele Em uma situação Muito confortável Ele bate Leva o nosso Shaimin E agora é o seguinte Deixa eu entender Deixa eu fazer a minha leitura Desse jogo aqui O que a gente pode fazer O que a gente não pode fazer A gente sobe o Baby Volcanion Porque o Baby Volcanion Está levando o Mega Nessa altura do campeonato Vamos usar a habilidade aqui Fogo Brilhante Puxa a energia dele Vamos voltar aqui Vamos fazer um Rupa Vamos tirar todo mundo Que tiver ali no deck ainda Que vai ser só um Volcanion Se tiver Beleza Vamos aqui Vamos correr de treinadores Para ver se a gente pega Alguma coisa legal A gente pegou um Explorador VS Quem tem Explorador VS Tem tudo Então beleza Esse Explorador VS Vai ter que ser tático Muito tático Será que é um N? Será que é um N? Ou será que é A gente tem dois Volcanion X, né? Cara, eu acho que é o Fisherman É o Fisherman Para o próximo turno Então vamos guardar Na mão Se ele não tiver Tem que ver se ele não tem resposta Se ele tiver um Lissandre E tudo mais Ele está ganhando da gente A gente tem duas opções Ou a gente dá um N nele Torce E torce Ou a gente Cara, é um N galera O que vocês acham? Ele tem oito cartas na mão É um N, né galera? Vamos dar um N Vai, o N é mais sábio Só que a gente Não tem um N Tio Sam Não tem um N A jogada certa Então É o É o É o rapaz aqui mesmo Não tem o que fazer Vamos colocar aqui na mão Para não perder a energização do turno Beleza Show de bola Vamos usar aqui uma habilidade Vamos vaporizar Vamos usar o outro Vaporizar Vamos usar o outro vaporizar Vamos colocar aqui a energia do turno No vapor No Flareon X Vamos bater aqui Com aquecedor potente Pronto Explodimos o Mega Sizer Vamos colocar uma energia aqui E uma energia no Volcanion Com Floatstone Mudou alguma coisa, Chilson? Não, nada Absolutamente nada Agora Quem ele subir A gente tem que levar em um turno Entendeu? Aqui a gente está batendo 130 A gente descarta A gente descarta uma energia Vai para Vai para 160 Falta 10 Meu Deus do céu Falta 10 de dano Para a gente levar Essa Giratina Super Hold A gente tem que levar A gente tem que levar essa Giratina Esse turno, galera Se não levar É um abraço A gente está com 4 energias 5, 6 energias A gente tem aqui Nada na pilha de descarte Então a gente tem 6 energias em campo Certo Está fácil desse Max Elixir acertar Está fácil desse Max Elixir acertar Vamos confiar Vamos lá Lá vem ele com o Chaimin X Pior que deu a roxo, né, cara? Não era para ter dado a roxo isso, velho Poxa, que coisa chata Lá vem ele batendo com o poderoso Giratina X Ou não Ainda vai fazer Chaimin Vai com para cá Ele ainda tem 6 cartas no deck Lá vai ele 4 Ele quer comprar o Lisandre, né? Imagino eu Para que ele quer o Lisandre também? Eu não consigo entender Ele mega evolui Mas Team Spirit Link não passa A gente não está em win condition, assim, sabe? Quantos Explorador Vessel eu já peguei? Podia ter mais no deck Já foram 13 Em muitos recursos A gente tem quantas cartas no deck? 17 cartas ainda Muitas coisas E sim, ele tem o Lisandre Ele tem tudo aí Para deixar a gente Numa situação constrangedora Ele puxa esse Volcanion aqui, ó O gordo A gente não tira ele da frente nunca mais E é isso, galera Infelizmente A gente acabou perdendo essa partida Ganha Aqui Estava ganha essa E por bobeira minha A gente perdeu Peço desculpa aí Não foi culpa do deck Não foi culpa de nada Ou foi minha Vamos ver aqui Só por desencaro aqui De consciência Vamos ver o que a gente conseguiria fazer A gente tem um N Que não muda nada Tudo por conta daquele descarte Cara É isso, né, galera? Não tem mais o que fazer Vamos acertar esse Max Elixir aqui Vai em você Energia do turno em você Poderia ser o Volcanion aqui, ó Com energia Ele não teria dado Lisandre nesse cara Mas ele deu Paciência Vamos dar um N aqui Por Por nada Pronto A gente pega um Scamore E é isso daí A gente passa o turno Aperta a mão do cara E fala Cara, parabéns Eu joguei muito mal E você venceu Porque eu fui horroroso Eu mereci perder essa Tô triste, viu? Eu fico triste Quando eu perco Umas partidas dessas aqui No online Com vocês aqui Mas o deck funcionou Lindamente No turno 1 Esse cara Se eu fosse esse cara Eu dava print Eu falava Mega Sizer Mito Tropela, Volcanion Fácil demais Mas que ele me explique Me explique e me matou Chupa-te o Sam Cara, eu quero ir primeiro Vamos primeiro Não dá chance pra azar, não Olha só que beleza A nossa mão Vocês estão achando Que tá boa, né? Mas não tá não, viu? Não tá boa não a nossa mão A verdade é essa De novo Aqui a gente vai Depender de um top deck Ainda bem que a gente Tem dois turnos, né? Pra tentar fazer alguma coisa Nesse momento aqui ainda Opa! Aí já muda tudo, né, cara? Aí já muda tudo Vamos lá Sai você, sai você Cadê o tio? O tio Rupa Vamos de tio Rupa mesmo? Vamos, né? Tio Rupa Vamos tirar as coisas do deck Primeiro Porque a gente vai ficar Com mais espaço aqui Vamos aqui com você E cara Vamos com mais um Volcanion E eu vou parar por aqui Enquanto a gente ainda não tem O estádio e tudo mais Vamos maneirar A gente já tem um Baby Volcanion É suficiente Vamos acertar aqui Esse Max Elixir Porque, né? Tem nem como errar No começo aqui Charminho pra quatro cartas Vamos torcer pra virar A nossa energia do turno, né? Já que a gente não conseguiu Pegar muita coisa no começo Veio a energia do turno Veio o estádio Veio o Sikamore Veio praticamente tudo, né? Veio lindo aqui A verdade é que veio lindo Mas esse turno Nós vamos só fazer isso Tá bom? Finalizou Acho que a gente faz Um bom setup aí No turno De novo o Volcanion Fazendo um brilhante Turno um, hein? E fácil, né? Por mais que você queira Jogar errado aqui Acaba que sai a jogada certa Assim do Volcanion em si Muito simples o deck e tal O problema daquela outra partida Também Eu não vou ficar me culpando Muito não Foi aquele misclick, né, velho? Poxa, eu não tinha entendido O que que tava acontecendo Naquele momento O estádio lá e tudo mais Foi um misclick A gente tinha um Volcanion pronto, cara Pra contra-atacar Ficar de olho nas tools, né? Porque a gente tem um Giratina aqui Que pode atacar no próximo turno E a gente não tem um Volcanion Atacante no próximo turno ainda Tá difícil Vamos lá E é Dark Kray Dark Kray e Giratina A gente não faz o O kill fácil Igual ele consegue fazer na gente A gente tem que Praticamente parcelar Todos os danos Vamos lá Um pouquinho mais tático A luta Mas vai dar certo também Esses vintinhos aqui Que a gente vai bater No próximo turno Vai dar certo Esse Cicamore Vai corrigir a nossa mão O problema é começar o jogo Com dois Explorador VS Já na pilha de descarte E lá vem ele Querendo descartar Aqui os nossos Pokémons Vamos tirar aqui o Shaimin A gente fica com os dois Rupas Tudo bem Já usou a arma dele ali O Paralelo City Temos um acerto Para seis Pô, high five, né brother? O senhor MacGyver MacGyver Estamos enfrentando MacGyver X-22 X-22 Mais um Max Ele é Sheer Lá vem o Giratina Lá vem tudo Vamos lá Estou ansioso, cara Eu queria que ele passasse O turno rápido Lá vem ele Com o Cicamore Estou gostando De jogar de Volcano Bem legal o deck O problema é que o Dark Kray Está muito explosivo ali, né cara? E ele ainda tem chance De me atacar, né? Ele pode acertar agora um Ele não consegue Mas se ele tivesse uma Float E tivesse acertado Vamos aqui já quebrar Aqui e falar Não, brother É o seguinte É... Quem vai mandar no status Sou eu, tá? Leva mal não, mas Eu vou ganhar Esse Stadium War Beleza? De boa? Sem grilo Sem preconceito Nem nada Mas eu que vou ganhar Esse Stadium War Sabe o que eu acho Que faltou Na nossa luta passada? A gente tem que colocar Mais fé nesse Vulcaninho, cara O Vulcanionzinho Dá muito dano também, viu? Vamos ver o Cicamore Que ele cuida Vai, ele cuida do nosso jogo Vamos lá Temos Float Temos Energia de Fogo do turno Cara, a gente tem Muita coisa aqui, hein? A gente tem Ultra Ball Pra outro Rupa Chime A gente consegue levar Esse Giratina, né cara? Esse turno Então é importantíssimo A gente conseguir acertar Esse aqui Acerta Acertamos Então vai aqui A gente pode colocar Energia do turno aqui A gente coloca aqui A gente dá mais um Vaporizar Porque no momento É muito massa o deck do Vulcanio Até o momento A gente vai, inclusive Pode dar um Xaymin pra 6 Eu só não sei se eu Se precisa do Xaymin pra 6, né cara? Vamos dar, né velho? Tá na hora aqui A gente consegue Vamos lá Vamos aumentar o dano Por que não, né? Se a gente pode dar um Xaymin pra High Five Aqui Vamos dar um Xaymin pra High Five High Five 6 novas cartazinhas Os meus itens Não veio nada de item Mas vamos logo, né? Vamos recuar Vamos bater aqui O problema é que a gente Tá ficando preso com esse Vulcanio No momento, né? A gente precisa de uma Float Não vem a Float Que é um pouco complicado Não sei agora Se eu quero manter Esse cidadão aqui Por mais tempo Cara, vem você aqui E vamos só dar Esse turno Esse turno Deus cuida Vai Calor Volcânico Vamos comprar dois Prays 220 de dano Estaríamos levando um Mega Aí no primeiro ataque Do deck do Vulcanio Pegamos uma Energia E mais um Cinto de Luta Furiosa E temos três Energias, meu amigo Pra descarte no próximo turno E nessa altura do campeonato É o seguinte, né? Na verdade A gente pode até pagar O custo de recuo do Vulcanio, tá? Eu não queria falar nada, não Mas a gente pode pagar O custo de recuo do Vulcanio E atacar por mais tempo aí Com o Baby Vulcanio Agora a gente segura a onda A gente fez um começo explosivo E agora a gente segura a onda Com o Baby Vulcanio Não tem problema nenhum Parece ser uma coisa Muito, muito sagaz Se a gente não tivesse O Pokémon Ranger na mão Pra nocautear o Dark Ray Aqui de uma vez E acabar com essa história toda Que eu acho que é o que a gente Tem que fazer, viu? Vamos lá A gente foi a 160 A gente vai agora A 190 A gente vai agora A 220 Que é o dano do Dark Ray A gente finaliza Dando um Pokémon Ranger E acaba com as esperanças dele E agora a gente tá batendo de Calor Volcânico de novo E agora ele concede Agora ele fala Realmente o Vulcanio foi Totalmente superior Ao meu Dark Ray O cara Mionou Combou A gente combou, né? Combou totalmente Nas duas partidas O deck Combou Lindamente Na minha opinião E aí ele concede Como já havia previsto Dessa vez a gente Matou a pau, tá? Matou a pau mesmo Essa partida aqui Foi genial O deck funcionou com tudo Na outra partida Eu cheguei perto De fazer aquela explicação Que eu falei pra vocês Que o Flareon tá aí Mais pra late game Então agora a gente Fez o Pokémon Ranger Funcionar Eu acho que Essas duas gameplays Com todos os erros Que eu fiz com o deck E com todos os acertos Que eu fiz As jogadas que eu fiz Exatamente isso Que o deck faz Foi suficiente Pra vocês entenderem Espero muito Que vocês tenham gostado Dessa gameplay Se você é novato Aqui se inscreva no canal Muito obrigado Pela atenção de vocês Por estarem assistindo Mais essa gameplay Eu tô gravando aqui Na noite Que eu saí pra comemorar A gente acabou de bater 30 mil inscritos Cara, muito obrigado A todos vocês Sério, por esse canal Ser esse sucesso Que anda sendo Brofistos Brothers Cara, tudo de bom pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Não esquece de deixar O seu comentário Seu like E se inscrever No canal Aquele abraço Brofistos Brothers Pra encerrar É nóis Uh Tchau